Oiê! Tô fazendo arte de novo, mexendo com terra como sempre. Gente, nós estamos assim numa época de mexer com a terra, de mudar, de plantar, de semear. Tá maravilhoso aqui no Rio Grande do Sul, começou uma temporada maravilhosa para isso. Daqui a pouco já começa a temporada das fodas também. Hoje é aqui ó, as minhas capuz de freira. Meu Deus, o gato não para de passar aqui. Ó, as minhas capuz de freira estão precisando que eu faça o transplante delas, porque os vasos estão cheios, estão cheios de mudas. As folhas estão amarelando aqui, tem umas que foram até atacadas pelos caracol. Aqui tem bastante caracol, costelinha, não faz bagunça. E tá na hora então de eu fazer, liberar um pouco esses vasos, fazer esse transplante delas, botar um pouco mais de adubação, para que elas agora se renovem e venha a florada, loguinho. Porque é muito bonita. Já botei vídeo no canal com as flores da capuz de freira. Ela é lindíssima, mas a Karine vai deixar igual aí a foto da flor, para vocês verem como ela é bonita. Porque agora ela não tá na temporada de flor, né? E eu preciso pedir licença. Costelinha, tu me dá licença, para eu poder trabalhar. Vai, gurizinho, vai procurar um lugarzinho quente para deitar. Eu vou puxar para cá, porque elas estão com as folhas bem grandonas. Olha quando o pé é vigoroso, é velho, olha como ele fica. Mas eles estão já com brotações, aparecendo brotações. Então, antes que comece a dar as brotações, eu preciso, antes que ela comece a encher demais, eu vou fazer essa mudança de vaso. Eu vou fazer assim, ó. É tudo em tempo real aqui junto com vocês. Vamos ver se eu consigo mudar sem mexer muito nelas. Vixe, quanta raiz. Meu chapéu. Vamos ver se eu consigo puxar. Eu não quero arrebentar nenhuma. Meu chapéu, quanta raiz. Costelinha. Isso aqui tá muito cheio de raiz. Costelinha do céu. Dá licença, cara. Eu vou tirar um pouco aqui, para mostrar para vocês aqui os bulbos, aqui onde eles botam, aonde eles botam a as brotação. Ela faz bulbo dentro da terra. Mas eu vou fazer o seguinte, para não demorar muito esse vídeo, que é muito trabalho, eu tenho que fazer devagarinho para conseguir tirar sem machucar a planta. Então, ó. É um trabalho demorado, devagar. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou tirar toda a terra desse vaso. Tô com dois vasos cheios, né? Daí eu mostro para vocês as mudas mais de pertinho. Ó. As haste floral dela, que já deu haste floral, a gente tem que ir tirando também agora. Tirar as folhas velhas, essa limpeza toda tem que ser feita agora. Olha só. Fui lavar minhas mãos só para mostrar aqui para vocês como é que tá a situação. Estão vendo aqui as raízes? Elas estão já começando a crescer um pouco mais, porque a raiz, enquanto a planta fica com florada ou frutificando, ela para de crescer, porque as forças dela vão tudo para isso, né? Para flor ou para fruta. E aí, uma vez que passou a temporada, elas começam a crescer. E olha só as pontinhas brancas. Elas estão crescendo e elas estavam crescendo no sentido aqui do vaso, o vaso redondo. E elas estavam crescendo aqui na borda do vaso, na parte da parede do vaso, porque elas não têm mais lugar. Então, por isso que, seguido, a gente precisa trocar. Se elas estão plantadas direto na terra, no chão, não precisa tanto. Olha aqui os bulbos, ó. Ó como tá enorme. E muitos, ó, aço floral velha que eu preciso tirar, folhas velhas aqui também. Então, assim, enraizamento, ela tá muito enraizada. Olha aqui, aqui tem três, tem duas mudas e tá dando uma brotação aqui, ó. Mas olha aqui o tamanho dessas raízes. Olha só. Tá muito enraizada, demais, demais. Até vou poder tirar um pouquinho dessas raízes, pra elas não ficarem muito, né? Olha só, hein? Então, assim, é uma planta que tu olha assim na parte de cima. Ah, mas ela não tá tão bonita. Ela tá com as folhas amareladas. Mas é justamente porque ela tá começando a se renovar agora, né? Mas debaixo da terra ela tá maravilhosa e é isso que importa. Então, agora eu vou continuar o trabalho. Tá muito enraizada. Eu preciso mostrar pra vocês a parede de raízes que tem essa planta. Gente, olha isso. Deixa eu tirar minha mão aqui, ó. Olha a parede de raiz que tinha. Ó, uns 50 centímetros de raiz aqui, ó. E você tá demais, né, gente? Tá aqui, essas aqui são as raízes velhas. E aqui é o enraizamento novo, que não tinha espaço mais pra elas, né? E aqui eu vou mostrar... Bom, eu vou tirar um pouquinho da terra pra mostrar pra vocês. Então, dá pra ver que ela tava assim, sem espaço no vaso. Ela não tinha mais espaço pra essa quantidade de mudas. Então, assim, ó. Esse aqui são os bulbos da primeira muda que eu ganhei. Ganhei. Que eu comprei, né? Então, aí aqui mais uma. E esses aqui vão dando filhotes, olha. Aí aqui... Esse aqui agora, então... Tipo, são tudo ramificações. São filhotes de um que vai indo, vai indo, vai indo, né? Então, agora eu posso tirar todos eles, porque ele tá grudadinho aqui, ó. Mas eu posso pegar a faca e cortar, porque cada um já tem agora sua forma de sobreviver sozinho, porque eles estão tudo enraizados já, né? Então, agora eu posso fazer essa separação dessas mudas. E são tudo mudas grandes. Nossa, eu acho que a minha faca ficou debaixo da terra aqui. Sim, a minha faca tá aqui debaixo da terra. Agora, com a faquinha, com a ajuda de uma faquinha, eu vou fazer essa separação. Nem precisa, ó. Só empurrei um pouquinho e já saiu. Ó, ali ele tava grudado. Mas ele tá grudado, tava grudado só um pouquinho, ó. Justamente é a brotação, porque ele começa pequenininho, né? Mas ele continua grudado, mas não precisa mais, porque ele tá bem desenvolvido. Essa muda tá linda demais. Então, né? Não precisa de mais nada. Mas mesmo as pequenininhas, se a gente mudar na época certa... Se eu fosse mudar no meio do verão, assim, aqui no Rio Grande do Sul, é muito quente o verão. Ela ia sofrer muito. Mas daria também, se eu deixasse em meia sombra, fazer rega, tudo direitinho. Mas agora é a melhor época que nós estamos no mês de abril. Maio, né? Então, perto de maio. Olha, essa é uma muda que não tá tão grande. Mas ela tá muito enraizada, olha só. Então, ela tá muito forte. Agora sim, eu vou vir com a tesoura, vou tirar um pouco dessas raízes velhas, pra que ela se renove, botando raízes novas, né? Então, é assim que eu vou fazer. A terra, essa terra eu não preciso jogar fora, porque essa terra aqui tá turbinada com palha de arroz carbonizada. O que que eu vou fazer? Eu vou misturar, porque eu já trouxe aqui minha caixa com mais palha de arroz, com mais terra nova, palha de arroz, esterco de cavalo, com palha de arroz também. O esterco de cavalo tá misturado com palha de arroz. É importante ter essas palhas de arroz aqui na minha terra, fazer o uso disso, porque a nossa terra aqui é vermelha e compactada. Então, a palha de arroz deixa a terra fofa, airada, com bom dreno. E aí, é isso que faz com que as raízes se desenvolvam com facilidade. Elas vão poder respirar e procurar espaço pra trabalhar. Elas não vão ficar compactadas num lugar só, sufocando a planta, né? Então, essa é uma das minhas orientações pra quem tem a terra compactada, como eu aqui tinha. Perdi muita muda no início aqui do sítio. Perdi muita muda por falta de dinheiro pra comprar palha de arroz, porque tem que comprar. Olha, aqui eu tenho um bulbo que só tá com uma folha, ó. E essa folha, essa aqui vai ser descartada e essa aqui tá feia. Esse bulbo aqui eu posso tirar as duas folhas, ó, e aí deixar que ele traga uma brotação nova. Talvez ele bote uma brotação do lado, ou folhas novas também ele vai botar, né? Mas é importante liberar esse bulbo aqui também. E assim mesmo eu vou separar esses dois, ó. Agora é uma hora que eu vou separar todos. Eu vou deixar todos individuais, porque cada pé desses vai colocar bastante mudas novas. Então, é muito importante fazer essa separação dos bulbos. E eu terminei aqui a minha bagunça, porque, gente, eu não gravei o tempo todo, porque choveu um pouquinho. Já tem sol, já tô de chapéu e esse chapéu tá muito especial. Gente do céu, já fui até fazer o almoço e tudo mais. Encaminhei lá tudo, né? Fiz fogo no fogão, a lenha e tudo mais. Então, por isso demorou bastante. Mas esse chapéu, gente, esse chapéu aqui, eu dei um grito. Ai, pena que a gente não tava gravando quando eu abri a caixa. Gente, esse chapéu aqui foi a Cida Lazzarini que nos mandou. Cida! Ai, eu dei um grito! Gente, eu assisto vídeos de artes, artesanato. Bom, eu assisto aulas de tudo que é tipo, né? E uma coisa que me chamou atenção foi o Capim Dourado, que não tem no Rio Grande do Sul. Eu não sei nem bem certinho quais são as regiões específicas. Eu sei que é nas regiões onde só tem sol. E lá tem o Capim Dourado, que são feitos vários artesanatos, bolsas, chapéu. Ai, olha isso aqui, gente! Olha que preciosidade! E eu nunca falei nada sobre o Capim Dourado. Eu queria muito ver o pé do Capim Dourado também, sabe? Eu tenho uma coisa, assim, uma coisa de querer conhecer. E o Capim Dourado é uma das espécies que eu tenho, assim, uma vontade muito grande de ver ele de perto, o pé dele, a textura dele, ver o pessoal trabalhando com ele. Mas não, assim, através de vídeo, ver mesmo, né? Pessoalmente. E não é que por acaso aconteceu a Cida Lazzarini me mandar um chapéu, gente. Eu acho que é porque eu uso aqueles bonés meio... Estão sempre na capa da gaita meus bonés, né? E, às vezes, eu pego o chapéu do André emprestado. Mas olha que lindo isso aqui! Ai, Cida! Meu Deus do céu! Meu coração bate forte por você cada vez mais de mil. Por todos vocês, né? Mas pela Cida, agora, mais em especial ainda. Porque ela acertou em cheio. Meu chapéu! Sim, agora ele é meu. Gente, então aqui, ó. Eu fiz, assim, ó, as mudas. Não vou desfocar muito. As mudas, eu fiz o seguinte. Seis, sete vasos deu com as mudas maiores, que vão ser plantas mães, né? Que vão depois estar dando bastante mudas menores, né? Então, eu fiz assim, uma em cada vaso. Troquei o substrato de todas elas. Turbinei o substrato com bastante esterco e palha de arroz carbonizada, né? A palha de arroz já tem o carvão, que é muito importante para as orquídeas, né? Meia sombra, elas estão em meia sombra. Muito importante também falar isso. Aqui estão os bulbos. Nesse vazinho tem dois. E aqui tem um em cada vazinho. Então, esses bulbos aqui, eles vão dar também as brotações, né? Logo. E aqui são seis vasos de mudas que a gente vai disponibilizar no site. Então, já estão identificadas aqui tudo direitinho. Assim como elas estão aqui, elas vão ser enviadas se alguém quiser. Ai, Ivone, mas essas folhas estão tudo picadas. Gente, isso aqui não dá nada. Essas folhas aqui, elas vão acabar secando e vai vir brotações novas. Porque agora é época das folhas começarem a amarelar, secar um pouquinho e turbinar com brotações novas. Então, essas aqui, elas vão durar um pouquinho, mas logo vão secar. E o bulbo que está dentro da terra, todos esses PLAs têm bulbo. Quer ver esse aqui? Os bulbos, alguns estão meio escondidos. Esse aqui, ele está aparecendo ali, ó. Todos eles têm bulbo. Então, esse bulbo vai estar soltando brotações. Então, não importa se essas folhas aqui estão secas. Eu poderia até cortar essas folhas. Se você comprar uma muda dessas e quiser, quando chegar aí na sua casa, você cortar essas folhas aqui, você pode, bem tranquilo. Porque vai vir brotações novas do mesmo jeito. Vai vir folhas novas aqui no meio, sabe? Então, isso aqui não tem problema. E foi os caracol que pegaram. Choveu bastante aqui no Rio Grande do Sul e deu muito caracol e eles pegaram e comeram, picaram um pouquinho. Mas a orquídea grapete, ela é... Ah, eu estou falando grapete de novo. Mas é porque aqui no Rio Grande do Sul a gente conhece ela como grapete e capuz de freira. Mas o nome certo mesmo é capuz de freira ou freirinha. Ela é muito forte. Então, de vez em quando, ela é atacada por essas lesmas, esses caracões. E como eu não boto, é tudo orgânico aqui, eu não gosto de estar botando produtos químicos nem nada. Acontece dela sofrer um pouquinho, mas logo ela se revigora. Porque na terra ela está com bastante, um substrato muito forte, né? Então, ela logo vai botar brotações novas e maravilhosas. Então, está aí, pessoal. Seis muda vai estar disponível no site. E esses aqui, nem botei identificação, porque eu sei, né? Logo eu vou estar botando identificação aqui. Mas esses aqui vão ficar aqui no sítio. Assim que eles estiverem com folhas novas e mais bonitas, a gente vai disponibilizar também eles no site. Mas isso aqui vai ser mais adiante, porque até que ele vai enraizar bem e tudo, vai demorar um pouquinho mais, né? Ali no meio do inverno eu acho que já vai ter, talvez. E essas aqui vão ficar comigo. Gente, faz dois anos que eu tenho. Eu ganhei uma, ganhei não, eu comprei uma muda. Eu sempre falo ganhar, porque muita coisa a gente ganha, né? Inclusive o chapéu. Uma mudinha, um pezinho. E olha só quanto que tem. Se a gente deixar a planta num lugar que ela gosta, que ela se adapta, ela vai nos presentear com abundância. Ela vai crescer, vai ficar linda. Olha que folha maravilhosa essa aqui, ó. Linda, maravilhosa. E mais uma dica, então. Quem comprar alguma coisa do nosso site, pode ser muda, pode ser semente, não importa, gente. Você vai ter que buscar informação sobre a planta que você vai adquirir. Porque não adianta eu mandar um papel com instruções de plantio, porque a venda é para todo o Brasil. Então, eu moro no Rio Grande do Sul. Eu tenho aqui espécies de todas as partes do Brasil. Por quê? Porque eu fui adaptando elas e plantando nos lugares certos. Então, se você vai comprar uma muda, você precisa saber bastante sobre aquela muda. Busca ali informações no Google, na internet, que você vai descobrir se aquela planta precisa de sombreamento, se ela precisa de mais rega, se ela precisa de uma terra com muita adubação ou pouca adubação, né? Então, você vai ter que buscar as informações certas para ter êxito no seu plantio e ter uma colheita, se for, no caso, uma planta de colheita. Aqui a gente vai colher, no caso, um buquê de orquídea, se a gente quiser tirar ela posteriormente e botar dentro de casa, né? Mas eu não faço isso com as minhas plantas. Eu deixo elas florescerem e fico admirando no pé mesmo, né? Mas assim é que funciona. Então, esta é a dica. Mergulhe nas informações. Se você quer cultivar alguma espécie lá na sua região, mergulhe. E também até, se for num apartamento, por exemplo, tem que saber se a sacada está virada para o sol, se a sacada está virada no apartamento, né? Pega só o sol da manhã ou só o sol da tarde. Então, você vai ter que estar trabalhando as espécies no lugar certinho. É simples. Não é difícil de cultivar as espécies. O importante é conhecer o que elas querem. É saber o tipo de ambiente que elas querem, o solo que elas querem e as regas. Bastante umidade, pouca umidade. E ter um papo sério de vez em quando com elas também vale a pena. Ajuda muito. Conversar com as suas espécies ajuda bastante. Olha só que lindo aqui o meu bonsai plantado aqui na pedra. Olha que coisa mais linda. A gente consegue tudo o que a gente quer. Tudo. E eu vim da cidade. Eu era criança só na roça. Depois eu fui para a cidade, eu fiquei na cidade, tive meus filhos, tudo. Faz 10 anos que eu estou num sítio de novo. E eu já tenho de tudo aqui. Porque eu busco informações. Não é porque eu trouxe uma bagagem lá do meu pai. A bagagem foi pequena. Mas mesmo são informações e eu vou fazendo teste, eu vou cuidando, eu vou monitorando a planta, cuidando dela. Não perde nenhuma? Perco. Claro. Perdi muitas plantas já também. Muitas mesmo. Mas isso acontece. Às vezes a própria planta não quer ficar ali. Não quer estar ali. Aí depois eu teimo. Eu vou lá e consigo de novo. E na segunda vez, na terceira vez eu consigo cultivar. Isso é normal. É assim mesmo. Pessoal, um grande abraço a todos. E até daqui a pouco, se Deus quiser.